Estreia nesse domingo, 15 de janeiro de 2023, a série The Last of Us na HBO Max. Bora entender tudo sobre a trama inspirada nos jogos de Playstation? Então para tudo que o Supremo Canal tá no ar! Fala aí, Supremos! Tudo bem? É isso mesmo, galera! Depois de uma longa espera, finalmente tá chegando a data de estreia de The Last of Us. A série inspirada nos games de Playstation 5. A aposta da HBO Max vai ao ar neste domingo, 15 de janeiro de 2023. Mas se você é fã dos games e não assina o serviço de streaming, pode ficar bem tranquilo. Porque a HBO vai ter sinal aberto para a estreia da série. Pode comemorar! E antes de mais nada, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade de tudo o que acontece aqui no Supremo Canal, beleza? Seguimos! Assim como nos games, a trama gira em torno da luta por sobrevivência dos protagonistas Joel, interpretado por Pedro Pascal, e Ellie, interpretado por Bela Ramsey, em um mundo pós-apocalíptico. A série mostrará a humanidade enfrentando uma infecção fúngica que afeta o cérebro, transformando os seres humanos em criaturas assustadoras, agressivas e canibais que veem outros seres humanos como presas. Assim como no primeiro jogo da franquia, o início da história vai mostrar o Joel falhando em proteger a sua filha Sarah e vendo-a morrer bem na sua frente. Passados 20 anos, Joel agora vive em uma zona de quarentena e atua como contrabandista ao lado de sua amiga Tess, interpretada pela atriz Anna Torf. O protagonista, então, recebe uma missão que envolve Ellie, uma adolescente que é imune à infecção e pode ser a solução para o fim da transmissão fúngica. E, galera, eu estava lendo um pouco sobre o que a crítica achou da série. Quem já assistiu, como que avaliou, o que acharam, enfim. E uma notícia me chamou muito a atenção. A série bateu incríveis 100% de aprovação na Rotten Tomatoes. Vocês têm ideia do que é isso? Se a crítica estiver apurada, essa pode ser uma das séries mais fantásticas e já produzidas em todos os tempos. Vocês já pararam para pensar nisso? Me segura que eu estou empolgado! Eu estou indignado! Eu estou indignado! Galera, passado o meu surto aqui, eu quero dizer para vocês que The Last of Us vai ter nove episódios. O primeiro tendo 1h21min de duração e os demais 50 minutos, em torno de 50 minutos de duração. Além disso, a série vai ser exibida semanalmente, todo domingo, a partir de amanhã, 15 de janeiro de 2023, e vai ter o último episódio da primeira temporada, marcado para o dia 12 de março de 2023. Então já anota aí, galera! A adaptação do live action promete instigar, emocionar e assustar os fãs da série e novos entusiastas dessa história. E é isso, Brenos! Ansiosos pela estreia da série? Eu confesso para vocês que eu já estou sentindo cheiro de sucesso. Mas e vocês? Me contem aqui nos comentários o que vocês esperam de The Last of Us. Agora só nos resta esperar pelo lançamento da série e, é claro, se inscrever aqui no Supremo Canal para não perder nenhuma novidade sobre The Last of Us e o mundo do entretenimento. Aproveita, já deixa o teu like por aqui, compartilha com os amigos e, é claro, segue a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook e no TikTok. É só procurar lá pelo arroba supremo canal. Beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui. Agradeço demais a tua companhia e, é claro, que a gente se vê no próximo conteúdo. Então, até o próximo vídeo. Valeu!